E fala galera, beleza com vocês? Carlos para mais um vídeo né? E hoje galera trazendo mais um vídeo de Need for Speed High Stakes, beleza galera? Então galera, nós já ganhamos esse primeiro aqui torneio, já ganhamos o segundo e agora vamos para esse terceiro torneio aqui, beleza? Vamos que vamos então. Aqui a gente vai ter que vender o nosso carro, primeira pista aqui em Jack Park né? A gente vai ter que vender o carro, o Camaro está custando R$19.250,00, a gente vai ter que vender ele, R$65.000,00 a gente está, a gente agora vai comprar um outro carro, beleza? Olha, a Aston Martin, Jaguarzão e a BMW, eu vou de BMW tá? A BMW é mais cara, mas eu estou com dinheiro aqui para poder sustentar ela aí. Vamos com que cor galera? Vamos ver se tem agora a cor top aqui. Eita! Ah, não tem nenhuma cor sem top né? Vamos de preto. Sobrou 20.000 Agora nós vamos no carro, o Pig Lady né? Ó, 11.000 esse, 6.000 esse. Dá para comprar os dois galera. Então nós vamos comprar esse primeiro, up né? E esse segundo, up aqui ó. Já deu uma rebaixada nele. Aí, já deu uma pintura agora, nas listraszinhas ali. Nós estamos com 2.413 em conta. Bora roncar para cima deles então galera. Vamos que vamos. Já deixa o seu like, já se inscreva no canal, para dar aquela moral, aquela força. Need for Speed, High Stakes. Se relembrando aqui, os melhores jogos de PS1 é aqui no canal Carros PC Game, tá galera? Acompanha aí, já já tem mais vídeos aí de jogos de PS1, de PS2, de PC. Tem vários jogos aqui no canal, beleza? Vamos que vamos. Vamos tentar chegar em primeiro, nessa primeira King Jack Park. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 4, 1, GO! 6, GO! 3, GO! 3, GO! 4, GO! 2, GO! 3, GO! 4, GO! Vamo que vamo! Lembram, galera, que não perca nenhum capítulo dessa série do Need for Speed High Stakes, porque cada vez vai ficando mais difícil, tá? Aqui, ó, nós estamos no segundo campeonato, pra você poder tentar chegar em primeiro lugar nesse segundo campeonato, galera, você tem que ter o Up, tá? É bem difícil você chegar sem ter o Up, o Up Glade, né? Você está no segundo lugar, é o final lapso! Deixa ele comigo, galera, ele quer guerra, ele vai ter guerra. Vai, né? Vai, né? Que gramado, velho. Feijo bater. Sai, né, velho. Puxa, velho. Tá colado comigo. Será que eu vou conseguir passar ele, galera? Ele tá viajando! Sai, Nemezu! Sai, galera! Mais uma vez em primeiro lugar, né? Vamos que vamos! Vai acompanhando a distância dele aí, né? Já ajuda! Essa foi a melhor lapo! Você ganhou a corrida! Chegamos em primeiro mais uma vez! M5, né? Nós estamos com a BMW M5, né? BMW M5 com dois ups, tá? Eu não vou fazer o último up, não, tá, galera? Até porque eu não tenho dinheiro! Parabéns! Você tem um tempo top para essa pista! Lap Record Terceiro Lap Record E aí, ó! 5.970! Vamos que vamos agora a Rotiadon! Essa aí é foda, hein! Essa é a pista da cidade! Eu não gosto daquela parte da cidade, velho! Aquela parte é muito difícil! Na moral mesmo! E aí, ó! E aí! Vamos que vamos! 3, 2, 1... 1... 1... 2... 1... 2, 1... 1... 1... O terceiro está vindo ali colado. É o Nemesis. Com certeza é o Nemesis. O Nemesis é o dono desse jogo. Quando você não ganha, você pode ter certeza que a maioria das vezes, 90% ele vai estar em primeiro. Ae! Ae! Passamos ali nessa velocidade sem bater, já ajuda. Vamos que vamos! Terceiro torneio aí. O que é isso, velho? Tomamos passada. Tomamos passada. Falei, na cidade é foda. Eu rodei ali, fui frear, acabei rodando. Estou em segundo lugar. É o final. Ae! 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 Tira o seu melhor ultimo! Você tem 20 segundos! Segundo, mano. Segundo, mano. Se nós não estivermos em primeiro, nós estamos em segundo do campeonato. Mas creio eu ainda que nós estamos empatados. Nós devemos estar em primeiro ainda. Fiquei em segundo e ainda tive lap record. Aí, ó. Estamos em primeiro, mas o Nemo está colado ali com o mesmo ponto que nós, hein, galera. Mesmos pontos. Agora vamos nessa pista aqui que também é bem ordinária. Vamos que vamos, vamos que vamos. Já vai deixando o like para fortalecer, hein, galera. Do Hanhold. Carregando, né. Está difícil, meus amigos. Está difícil. Está difícil. Está difícil. Está difícil. Poxa, o Nemesis já passou a gente, né? Controlei aqui, não me passou, perdi o controle ali do carro. Aí! Porra, viadão. Tchau! 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 Tsapispe que a noite, hein? A vantagem é estar primeiro colocado, porque essa pista aqui é bem difícil, bem difícil assim, do começo, né, pra estar de noite, quer dizer. De noite, ela é difícil. E aqui, a gente dá aquela leve desacelerada, né, e agora mete o dedo no acelerador novamente. E aí. Ai, sai, plaque. É um futuro que recepiam na sua parte de cima do peito! Agora enfrentaremos. E aí Você está em primeiro lugar, no final! 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 12. 15. 10. 11. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 16. 15. 16. Esse é o seu melhor lapo! Você é o melhor! Felicidades! Você tem um bom tempo para essa corrida! Ae galera, terceiro lugar do lap record Ae, primeiro lugarzinho, vamos ver 15 mil nós já temos na conta Então, dá pra gente começar bem, eu acho O próximo campeonato, né, vamos ver Aí ó, estamos com 30 pontos Então se nós ficar em segundos, já ganhamos Um terceiro, pode ser que não, hein Um terceiro pode ser que a gente empate aí com o Nemesis E fica difícil pra gente Celtic Ruins Qual a cena, vamos que vamos Tem mais up não, vamos botar up não Vai deixando o like galera, vai deixando o like Que nós temos que ganhar E pra continuar a série aqui no canal São seis, se eu não me engano Seis torneios, né Nós já passamos por dois, esse é o terceiro E depois tem o especial Eventos que eu tô em dúvida ainda E se eu vou fazer ou não Os eventos especiais, né Aqui é só não ficar muito tempo em cima da areia, galera Aqui dá pra virar de boa E nem bater, né, velho E nem bater, né, velho E aí fica ruim demais Eu bati vacileira Tá colado, hein Mas eu bati não E aí 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 Tirou um bocadinho Tirou um bocadinho Mas nós não batemos Vamos recuperar a confiança, galera E aí E aí E aí E aí Não pode desanimar não Mas ele tá logo ali, ó E aí E aí E aí Tá ficando bom, tá ficando bonito Eu acho que ele também bateu, hein Ele bateu, porque Senão ele tinha chegado pelo menos mais perto Nas quase três pontos de distância Ah, ah, ah Ah, moleque Chegamos em primeiro, mas você ganhou a chance Mais uma vez Só uma, né, galera Só uma pisca, né Chegamos em segundo Acho que eu tenho mole Ô, viado Acabou com o meu carro Tá mole Rapaz, chegou Acabou com tudo ali atrás Ali Pau Chegou Levantou o carro Tá maluco Felicidades Você tem um tempo top Para essa pista Lá para o record Mais uma vez Aê Legal Aí, galera 17.663 38 pontos E ganhamos a medalha de ouro Gold trophy Galera, ganhamos o troféu de ouro aí, galera Beleza? Então, galera Esse foi o terceiro vídeo aí Da saga aí Dos torneios do Need for Speed High Stakes 4, né Então, galera Já deixa o seu like Fortalece aí Se inscreva no canal Já, já Eu volto com o quarto vídeo Tá, galera Assim que eu conseguir passar Aí eu gravo E passo Só que não tá sendo difícil Até aqui Pelo menos não Aí vamos pro quarto aí Já, já Eu trago pra vocês Beleza? Tamo junto então, galera Obrigado por assistir Valeu Fui E aí